O senhor conhece a história de Machados? Eu não só conheço, como eu fui o líder da emancipação política, um, dois líderes. Hoje eu sinto a ausência de meus 25 companheiros que já morreram. Hoje só tem de vivo eu. E com muito orgulho, nesses 55 anos, estou vivo e forte aqui, dando todo o apoio ao município. Porque hoje nós temos uma administração aqui no município, eficiente, uma administração voltada unicamente para o desenvolvimento do município. Isso que muito orgulho, porque eu tenho o Machado como um filho, do qual eu participei e criei. O senhor fazia parte da Associação dos Amigos de Machado? Sociedade dos Amigos de Machado. É, fazia parte. Boa noite. E como era esse processo para que Machado se tornasse município independente? O início, a Sociedade dos Amigos de Machado, ela teve, assim, uma intenção de construirmos estrada. Porque naquela época não existia, era barro, e quando chovia, acabava. Chovia muito naquela época, não é como agora que não chove tanto. Então, a gente partiu com essa finalidade para empissarrar a estrada. Mas depois, o saudoso Augusto Lucena, doutor Otávio e outros, alegaram a gente que não só era esse o objetivo. O objetivo principal era fazer cidade. Daí partimos para fazer o município de Machado. Hoje, com muito orgulho que eu tenho pelo desenvolvimento. O senhor chegou também a ser vereador e na época... Eu fui primeiro vereador constitucional pela UDN. Em 5 de maio de 1965, até 1971. Na época, depois de 1965, já tinha havido a Revolução. E só existiam dois partidos, a UDN e o PSB. E fui eleito em segundo lugar na legenda da União Democrática Nacional. E logo depois, a Revolução extinguiu os partidos com o ato institucional número 5. E eu migrei para a Arena 2. Como foi esse processo? O prefeito na época, o primeiro prefeito eleito pelo povo. Houve primeiro um prefeito nomeado. E o primeiro prefeito constitucional foi um amigo nosso, José Nivaldo de Andrade Lima, que nós candidatamos pela UDN e ele venceu o PSB. Porque só existiam esses partidos aqui. Então, vencemos a eleição, ganhando num desafio grande, que era o Marechal Oswaldo Lima. Enfrentamos o Marechal Oswaldo Lima, homem de grande prestígio, de grande qualidade, e ganhamos a eleição, por José Nivaldo de Andrade Lima. Mas na época tudo era muito difícil e não progrediu muito, porque não existia verba. A gente era rico em produção de café na época, mas de imposto era zero, entendeu? Até porque os vereadores naquela época não ganhavam um só centavo. Era puro amor ao município. E tocamos a frente e hoje está aí essa belíssima cidade. Para finalizarmos, eu gostaria que você destacasse duas pessoas importantes na história de Machados. O vereador Renato Barros, que era da oposição, e Noé Souto Maior, que era o atual prefeito, quando Machados assim se desmembrou no município de Bom Jardim. Foi o Noé. Noé, nós trocamos o apoio pela emancipação, porque ele pertencia ao grupo de Oswaldo Lima. E Noé foi eleito, como nós elegemos aqui, o subprefeito que foi se virando, vira filho, por sinal, colega de Noé. Mas depois, elegemos também o Célio Guerra, como vereador do município de Bom Jardim. Então, depois foi extinto esses cargos. O governador nomeou um prefeito, prefeito nomeado, e ficou aguardando as eleições, que foi se realizar em 5 de maio de 1965. E Rinaldo Barros era o único vereador da oposição? Da oposição. O Rinaldo também fez um papel fundamental, meu amigo. Excepcional. Era um homem de coragem contra o... Fazia oposição ao maestro Oswaldo Lima, com muita coragem, porque, para você ser contra, ou fazer oposição, quero dizer, a um homem como Oswaldo Lima, Coronel Chico, os Ferreira Lima, em Timbaú, era preciso ter muita coragem. E Rinaldo, naquela época, um jovem de coragem, foi o único vereador eleito em Bom Jardim, pela oposição, e nos deu total apoio para a emancipação. Porque a emancipação, naquela época, dependia muito também da Câmara, autorização da Câmara, autorizar o distrito a se emancipar.